O Instituto Técnico Científico de Perícia ITEP, Unidade Mossoró, conseguiu realizar a identificação da vítima de cutiladas de faca peixeira na madrugada desta última quarta-feira, dia 3 de julho, aqui na cidade de Mossoró. O homem foi identificado como a pessoa de Everton Barbosa de Abreu, 39 anos de idade. Ele acabou sendo atingido com duas cutiladas de faca peixeira na rua Melo Franco, já na altura do bairro Barrocas, durante a madrugada desta última quarta-feira. A princípio, ele foi socorrido até a unidade de pronto atendimento do bairro Santo Antônio, mas devido à gravidade desses ferimentos provocados por arma branca, ele teve que ser socorrido, então, até o Hospital Regional Tarcísio Maia, aqui na cidade de Mossoró também. Ao dar entrada naquela unidade hospitalar, ele não resistiu à gravidade desses ferimentos e foi, então, a óbito naquele local. O seu corpo foi removido do necrotério, do HRTM, até a sede do ITEP, aqui no bairro Nova Betânia. A princípio, não se tinha a identificação do mesmo, mas, posteriormente, familiares compareceram com a documentação da pessoa do Everton Barbosa, que é residente da rua Castelo Branco, ali no bairro Santo Antônio. Aí, sim, o corpo dele, posteriormente, foi liberado para sepultamento após essa identificação. Segundo informações da própria Polícia Civil, a DHM, ele já dispõe de um vídeo que circulou nas redes sociais de uma luta corporal entre o Everton e outro homem. Eles vão verificar se tem alguma ligação com esse assassinato na madrugada desta quarta-feira, aqui na cidade de Mossoró. É mais um crime de homicídio. Essa foi a morte violenta de número 99, aqui na cidade, na capital do Oeste, Potiguar.